Vamos desmascarar mais 10 mitos e segredos de Joyville em 24 horas Será que o Wally Bunny está escondido naquelas portas trancadas no início do jogo? Será que dá pra atravessar a ponte de madeira e ver o que tem depois dela? Será que se eu voltar a parar a escura das minhocas eu vou tomar um jump scare? Vamos ver isso agora! Será que o Wally Bunny está escondido naquelas portas trancadas no início do jogo? O que será que tem atrás das portas trancadas? Vamos ver isso agora! Estamos aqui em Joyville e vocês sabem muito bem que nesta parte aqui existem muitas portas que não podemos acessar Como esta vermelha, a amarela, a verde é a única que está aberta, cara E a amarela também está fechada, beleza E esta azul também Não tem problema, eu vou usar o meu rack e vou destravar a câmera para sabermos o que tem atrás de cada porta, cara Vamos ver o que vai acontecer, beleza Vamos começar pela vermelha, cara Vamos ver o que tem aqui Ih, cara! Peraí, peraí, peraí A vermelha não existe, meu! É simplesmente uma porta vermelha mesmo Não tem nada demais e é por isso que está trancada Ok, vamos tentar então a amarela Vamos ver o que vai acontecer Beleza, cara A amarela é a mesma coisa, velho Simplesmente é o lado de fora do jogo aqui como se fosse o Void, né, velho? Agora vamos tentar a azul Peraí, 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 acho que a azul tem alguma coisa aqui Ah, peraí, peraí, vou clarear aqui Cara, é simplesmente um quadrado pequenininho, na verdade não é gigante, é pequenininho onde eles colocam nada Não tem nada aqui nessa porta azul, não tem nada aqui nessa porta azul, é simplesmente um pedaço de bloco azul mesmo A porta vermelha, vocês sabem que tem aqui o nosso amigo urso que ajuda a gente a acessar as portas E a amarela, cara, vamos ver Caramba, o que é isso? Tá muito escuro aqui, velho Peraí, peraí, peraí Ah, olha só Não tem nada também Cara, não tem nada em nenhuma dessas portas, velho Ou seja, então provavelmente não existe nenhuma maneira de abrir essas portas com uma chave ou alguma coisa do tipo Porque se houvesse, cara, provavelmente teria algum tipo de conteúdo aqui dentro, cara E é que essa porta roxa, a gente consegue entrar nessa porta amarela normal, né Vocês podem reparar que eu consigo até avançar nela Caramba, peraí que eu me perdi Ah, só que ela não está aberta agora Provavelmente o jogo está sendo otimizado pra que essa porta gere uma sala quando eu ativar ela Então vamos ver agora a porta roxa, cara Essa porta aqui do meio, vamos ver Ahn, cara Nossa Cara, simplesmente esse corredor, nada mais é que só mesmo um corredor, velho Porque se eu subir aqui por cima, olha só Eu não consigo ver mais nada além desses corredores E é claro, tem uns blocos aqui, não sei se vocês estão vendo Tem uns blocos de várias cores diferentes aqui, laranja, vermelho, amarelo, azul Cara, não sei se tem mais alguma coisa aqui pro lado esquerdo, vamos ver Aqui tem um bloco grandão azul, cinza na verdade, né, vamos dar uma olhada Cara Ah, eu entendi, isso aqui é o elevador, cara Olha só Os elevadores estão aqui e eles saem nesse corredor Só que do lado de fora dos corredores, cara, não tem absolutamente nada Beleza, vocês descendo aqui embaixo Vocês conseguem reparar que o botão do elevador está bem aqui, velho Ou seja, aquela sala que estava aqui Com aqueles geradores, com aqueles cabos de energia Simplesmente sumiu Justamente pra poder otimizar melhor o jogo, cara Só algumas coisas estão por aqui Como, por exemplo, o jornal que a gente interage no jogo, né Que tem o proprietário do jogo, o dono do jogo, né E aqui do lado direito nós temos a câmera também, cara Que é o que nós encontramos no depósito, beleza Então são mais as coisas que ficam pra gente interagir E aqui em cima, cara, as portas realmente não tem nada demais, beleza Será que se você deixar o like agora e se inscrever nesse canal Você vai ter mais teorias e segredos de Joy, viu Isso mesmo, deixa o like agora e se inscreve no canal, beleza Será que dá pra atravessar a ponte de madeira e ver o que tem depois dela O que será que tem naquela área escura Vamos ver isso agora Já estamos aqui na área da minhoca morde, né Nós tivemos que fazer o puzzle das cores Que é bem chatinho às vezes de fazer Mas a gente conseguiu terminar Agora nós estamos nessa área do portão verde Onde tem esse pedaço de madeira, cara Que com certeza se nós passarmos ele vai acabar nos derrubando Só que eu vou fazer o seguinte Eu quero saber o que tem naquela porta verde Eu vou destravar a câmera Vou usar o hack pra saber o que tem exatamente do outro lado Cara, vamos lá Meu Deus, pode ter qualquer coisa Inclusive um monstro parado, velho Vamos ver se isso é verdade ou não Eu vou chegar bem perto Beleza Uh, cara Pera, 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 pera aí O lugar simplesmente está vazio, velho Tem uma coisa aqui embaixo Calma aí Eu vou clarear um pouquinho o jogo Pra ver o que que tem aqui Beleza Cara Parece ser uma espécie de telhado Ou alguma coisa do tipo E olha só Os caras que fizeram até uns Uns ventiladores aqui Eu acho que isso aqui é exaustor, velho Olha só E tem um pedaço de uma minhoca aqui Calma aí, calma aí, calma aí Cara, olha só isso Realmente é um pedaço de uma minhoca descendo, cara Ah, olha só É aquela minhoca que nos encontra no esgoto, velho Dá pra ver um pedaço dela aqui em cima Logo depois da porta verde, velho Olha só que da hora Provavelmente os desenvolvedores colocaram ela aqui Só que não se importaram muito em deixá-la do jeito certo, né Já que a gente não consegue ter acesso a esse lugar, velho Mas olha só Nós vamos sair desse canto aqui, ó Inclusive... Cara, inclusive tem a outra minhoca aqui parada, velho Eu não acredito, as duas estão aqui Só que elas estão totalmente paradonas aqui, ó Dá pra ver até a parte aqui da cauda dela E ali na frente tem a minhoca verde, velho Só esperando a gente passar pra poder dar um susto na gente Na verdade, eu não sei se essas minhocas dão jump scare, né Mas eu sei que o Mord e o Sam ficam aqui Olhando pra gente até a gente passar, né Então, é Atrás daquela porta não tem realmente nada É só um espaço vazio, né Mas foi legal descobrir que pelo menos As minhocas ficam aqui escondidas, velho Eu não sei se isso aqui é uma minhoca exatamente Mas se você souber o que é exatamente isso Coloque nos comentários e me fala, beleza? Cara, outra coisa que eu vou tentar fazer Porque eu estou bem curioso de saber É se a gente consegue atravessar essa porta, cara Será que a gente consegue passar pro outro lado Sem cair com um pedaço de madeira? Cara, vocês podem reparar que eu não consigo ir pelo canto direito Porque está com uma parede invisível, cara Mas aqui do lado esquerdo também não, beleza? Então se eu andar, eu vou acabar caindo O único jeito de nós passarmos para o outro lado é pulando Vamos ver se eu consigo Eu vou pegar a velocidade e vou dar um salto bem grande Vamos ver se dá certo É, vamos ver Beleza? Um, dois, três e... Uh! Ah, ele não pula! Ah, não, cara É Cara, realmente não tem como você passar por aqui É totalmente script, cara Você entrou aqui e você já vai cair nessa madeira, beleza? Será que dá pra chegar perto das minhocas Morde Semi no esgoto? O que será que essas minhocas estão fazendo no escuro? Vamos ver isso agora Já estou aqui na área dos esgotos Onde nós encontramos vários monstros minhocas que estão escondidos Beleza Só que nós sabemos que tem uma minhoca roxa lá na frente E ela simplesmente desaparece quando eu chego perto Só que eu vou fazer o seguinte Eu vou destravar a câmera Vou usar o hack para saber o que ela está fazendo exatamente, cara Vamos ver A gente está aqui atrás e olha só A gente não tem corpo, tá? Só pra dizer que a gente realmente não tem corpo nenhum Cara, olha só a cara dessa minhoca verde A roxa, na verdade, né? Cara, eu não consigo enxergar Deixa eu deixar mais claro Cara, olha só isso, velho Ela é muito, muito grande, cara Olha só Ela ocupa praticamente o esgoto inteiro E ela está só com a cabeça aqui olhando pra gente, cara Será que ela tem uma cauda gigantesca? Vamos ver Ah, não Não, não, peraí A cauda dela termina aqui Caramba, a cauda dela não é nem comprida, velho Ela simplesmente termina aqui E eu acho que esse moço não dá uma jumpscare na gente Se você acha que ele dá, coloca nos comentários Eu vou testar uma coisa agora Vamos ver Ela está aqui na frente Eu vou destravar a câmera e vou me aproximar dela Agora que ela está bem ali na frente A gente consegue enxergar ela Vamos ver o que vai acontecer Beleza, eu vou me aproximar devagar Cara, ela nem pisca os olhos Saiu, saiu, saiu Beleza, vou usar a câmera agora pra saber pra onde ela foi Ah, não dá, cara Ela simplesmente Ela desaparece, velho Não tem outro jeito Ela simplesmente desaparece Então eu vou fazer o seguinte Eu vou dar uma olhada aqui nesse esgoto, velho Porque eu acho que tem mais uma minhoca escondida aqui Em algum lugar, cara Vamos ver se a gente encontra mais uma bugada aqui Ou alguma coisa do tipo Aqui diz Perigo, não entre Será que... O que será que tem aqui? Ah, cara Eu não acredito É só um espaço vazio, mano Sério? E aqui tem uma porta escrito perigo, cara Mas tudo bem, né? Fazer o que? Acho que faz parte do jogo Nós seguimos aqui nessa parte de pedras A gente não consegue ter acesso a essa área aqui, tá? Então nós vamos andar um pouco mais Pra saber o que tem aqui Tá muito escuro Calma aí Se eu clarear um pouco Ah, não Cara, olha só isso É simplesmente uma parede toda preta, tá? E você atravessando ela Você vê que tem um bloco de concreto Mas não tem nada aqui Realmente eles colocaram como se fosse uma espécie de Wallpaper, parede Papel de parede aqui É todo preto Só pra confundir a gente, cara Ou de repente até pra economizar um pouco no desenvolvimento, né? Isso aí é muito normal E nós saímos aqui, ó Olha só Vocês lembram desses exaustores, né, cara? Esses exaustores estão do lado de fora aqui, olha só É os mesmos exaustores que nós vimos antes ali naquela ponte de madeira, né? Vamos continuar seguindo aqui Pera aí Deve ter mais alguma coisa por aqui A gente vê que tem um pouco de Grimace Shake caído aqui, né? Vocês querem tomar esse Grimace Shake? Por acaso vocês já tomaram o Grimace Shake? Coloca nos comentários e me fala Beleza, vamos continuar seguindo aqui Vocês podem reparar, cara, que a parte aqui é Grimace Shake Mas quando a gente anda um pouco mais Este lugar começa a ficar vermelho, cara Eu não sei dizer o que é isso exatamente, cara Mas parece ser algum tipo de rastro dessas minhocas E se a gente seguir um pouco mais A minhoca vermelha, ela está aqui, cara E olha só a cara dessa minhoca vermelha Eu não sei o nome dela, se você souber, coloca nos comentários Mas algumas pessoas me disseram que era Semi Semi ou Mordi, alguma coisa do tipo E olha só, cara Ela simplesmente é igualzinha a outra roxa, tá? Só que ela está parada aqui também, cara Olha só que legal E aqui na frente, não tem nada Muitos lugares aqui acabam não tendo nada Porque os desenvolvedores não criaram nada em cima Mas nós podemos ver que as minhocas estão todas paradas aqui, beleza? Inclusive, inclusive tem mais uma aqui na frente Que é esta verde, cara Que tem nome também, mas eu acabei esquecendo E olha só, a cauda dela aqui, velho Olha só que da hora Ela simplesmente fica parada aqui, velho Como se tivesse sido uma estátua construída aqui Na parede, cara, beleza Eu vou continuar seguindo agora Vamos ver o que vai acontecer Vou andar mais um pouquinho, tá? E vamos ver o que a minhoca vermelha vai fazer Onde é que ela está? Peraí, peraí, minhoca vermelha Minhoca vermelha Ah, ela está ali, ó Ela está ali, ó Ó, ó, ó Vamos ver se ela vai embora Se ela for embora, eu vou atrás dela Beleza Vamos ver se eu consigo correr rápido atrás dela Será que ela dá uma jumpscare na gente? Vamos ver Ah, não Cara, todas essas minhocas Elas não dão jumpscare na gente, cara Elas simplesmente somem Cara, é muito estranho isso E pra finalizar aquela lá na frente Eu acho que também vai embora Olha só Caramba É, realmente Vocês conseguem ver as minhocas aqui e tudo mais Mas é mais isso mesmo, cara No esgoto não tem tanta coisa além dessas minhocas, beleza? Será que se eu voltar para a área escura das minhocas Enquanto o urso está carregando Eu vou tomar um jumpscare? Será que isso é mentira ou é verdade? Vamos ver isso agora Beleza, o urso já está carregando Enquanto o urso carrega, cara Vamos voltar para o esgoto Onde nós não deveríamos ir E vamos ver o que vai acontecer Cara, está muito escuro aqui Eu espero realmente que a gente não tome uma jumpscare, cara Vamos ver Cara, nós não devemos estar aqui, velho Ai meu Deus Ai Nossa, cara Está muito escuro aqui, mano Espera aí Que barulho é esse, velho? Ai, ai, ai Nossa, cara Eu acho que Ai, que isso? Barulho de energia, velho Mas eu acho Que voltando aqui A gente não consegue tomar Uma jumpscare, será? Cara É Eu estou andando aqui pelo esgoto inteirinho, velho Mas eu não estou vendo nenhuma jumpscare aqui, velho Estou andando para cá O que é essa parte da parede aqui também não? É Beleza Ah, bom Passei por esse canto aqui Lato esquerdo Agora É Aqui esse lado já fomos também Tá, não tem É, eu acho que não tem nada demais É Passando por aqui A gente tentou passar por todos os lugares Mas simplesmente As minhocas eu acho que já foram embora, velho Porque já Acho que a gente já teria tomado uma jumpscare Que era essa altura, né Então, é Não acontece nada demais Enquanto você está com o urso carregando Se você voltar por acaso Você vai só ficar perdendo tempo, cara Porque não tem nada demais pra fazer lá Pega o urso e continue o jogo, beleza? Será que dá pra atravessar todas as portas Antes do elevador E ver o que tem lá dentro? O que será que tem naquela área escura? Vamos ver isso agora Beleza Já passamos pelas áreas do esgoto, tá? Aquelas áreas onde tem aquelas minhocas muito estranhas Nós deveríamos pegar esse elevador Pra saber o que tem lá em cima Provavelmente aquela área do coelhinho Só que nós não vamos fazer isso, cara Porque tem várias portas aqui Muito suspeitas E eu quero saber o que tem em cada uma delas Vamos ver Espero que a gente não tome uma jumpscare aqui, cara Beleza, cara Essa área aqui Vocês podem reparar que não tem mais saída, cara O único jeito de a gente cessar o outro lado É usando o nosso rack, cara Então vamos lá Atravessar essa parede de primeira porta Pra ver o que tem Eita Calma aí Deixa eu clarear um pouco as coisas aqui Aqui tem umas caixas Vocês podem reparar que é uma caixa Um lugar bem pequenininho E seguindo mais um pouco, velho Ué Seguindo mais um pouco Não tem nada, velho É o void Simplesmente aqui Tá tudo vazio, cara É Essa parte aqui, beleza Essa parte não tem nada Vamos tentar então Essa porta aqui do setor A Deixa eu ver Vou tentar abrir ela Ah, ela tá fechada, cara Beleza Melhor ainda Vamos entrar então Destravando a câmera Pra ver o que tem lá dentro Beleza Cara, vocês podem reparar Que é uma área bem mais vazia Do que a outra Já que a gente não tem acesso, né Mas se nós andarmos até aqui Também vamos acabar saindo no void, cara Então realmente essas áreas aqui Não são pra gente acessar De nenhuma maneira, cara Beleza Vamos tentar essa porta aqui Ela abre? Ah, essa porta abre Beleza Essa porta abriu E aqui tem as mesmas caixas Que tem naquela outra porta Do outro setor Vamos usar o rack Pra saber o que tem aqui atrás, velho Opa, opa, opa Ah, não Beleza, beleza, beleza Já entendi Aqui também não tem nada É só um espaço vazio, cara Então provavelmente Eu acho que o setor D Deve ser um espaço vazio também Tá fechado Eu vou usar o rack pra poder entrar agora Vamos ver Beleza Nossa, essa aqui tá bem escura, velho Entramos Aqui tem as mesmas caixas E se eu andar mais um Nossa, peraí, peraí Andei mais um pouco Tem uma coisa escura aqui Ah Passamos aqui E cara Aqui tem um pouco mais de caixa Do que o normal Mas do mesmo jeito A gente acaba saindo aqui no void, cara Então estas áreas aqui Da frente do corredor Elas não são feitas Pra nós passarmos, cara Realmente é pra gente passar direto E esquecer elas Só que tem um lugar aqui Que nós ainda não olhamos Que é esta porta Com uma placa Escrito somente Para pessoas autorizadas Vamos ver o que tem aqui dentro Nesse lugar Que é tão restrito assim, cara Beleza Vocês podem reparar Que tem esse É... Esse negócio Que a gente geralmente coloca o urso, né Só que tá com defeito Aqui nesse canto aqui Não tem nada Só um armário velho, né E essa porta vermelha Vamos ver o que tem atrás dela, cara Ah, não, velho Não, não, não É o void também Eita, que isso Cara Parece ser o buraco De onde a gente saiu, velho É isso mesmo Olha só É o mesmo buraco De onde a gente acabou caindo Na primeira parte do jogo, cara E ele simplesmente tá desenhado aqui, né E... É, a gente passa por aqui Mas a gente não chega a cair, né A gente é meio que teletransportado Lá pra baixo Beleza Então aqui essas áreas Todas essas áreas dos corredores Elas não são feitas pra nós passarmos, cara Nós conseguimos acessar ela através da câmera Mas realmente não tem nada demais Beleza? Cara, só pra mostrar uma curiosidade pra vocês Eu estou aqui na área de cima No andar de cima aqui de Joy View, tá Tem essas portas aqui, cara Eu acho muito estranho Essas portas todas estarem fechadas, cara Aqui tem uns desenhos De alguns das minhocas aqui do jogo, né Beleza Vamos começar olhando essas portas Pra ver o que tem dentro delas Vamos começar por essa de Warning, né Que é perigo Eu vou tentar usar a câmera aqui Destravar ela pra saber o que tem do outro lado, velho Vamos ver Ah não De novo o Void, cara Não acredito Mais uma vez o Void pra nos atormentar Beleza Então essa porta aqui não tem nada Vamos testar então Esta aqui que fica bem próximo Do nosso escorregador Vamos ver Beleza Cara, que lugar estranho É completamente escuro, cara Olha só Estou chegando mais perto Tentando clarear Mas é Realmente tem um corredor gigantesco aqui Mas não tem nada demais Nesse corredor aqui Beleza Vamos continuar seguindo Então deixa eu pegar emprestado Essa luz aqui Vou pegar emprestado Essa luz aqui rapidinho Só pra gente poder Ir nas outras portas E ver se tem alguma coisa lá, cara Já vou direto pra lá com a câmera destravada mesmo Vamos ver Beleza Aqui é o escorregador que a gente passa, né Tranquilo Aqui nós temos um papel de parede com as minhocas Aqui tem mais uma porta, tá É Vocês já podem reparar que a gente acabou de entrar nela E ela já está totalmente vazia, cara Beleza Essas portas aqui Talvez Talvez não tenha alguma coisa de interessante Aqui vocês podem reparar que tem um buraco aqui embaixo Mas realmente não tem nada demais Eu acho até bem estranho ter um buraco aqui, né Mas tudo bem Vamos continuar seguindo Aqui tem a marca da Joyville, né Bem assustador É bem tranquilo também E aqui a gente seguindo pra lado esquerdo Tem aquela porta aberta que a gente usa o coelhinho, né Só que eu acho que não tem o coelhinho no jogo Já que atravessando essa porta a gente pode ver muito bem Que não tem nada além de uma parede de concreto, cara Pode ser que essa porta seja útil depois na DLC Ou algum outro jogo futuro de Joyville Mas por enquanto não sei se existe alguma utilidade pra essa porta do coelhinho Beleza Aqui tem mais uma foto do Olibully Tem mais uma porta aqui que vocês podem reparar Que a única coisa de diferente dela É este pedaço vermelho aqui Parece uma calçada Que que é isso afinal, né Mas tudo bem Beleza Passando por aqui não tem nada E aqui seguindo na última porta Ela está um pouquinho diferente Mas é porque simplesmente tem uma parede branca Tampando a visão dessa porta, cara Por isso que a gente, quando a gente vê de longe Vocês podem reparar que ela está com essa parte aqui toda branca Mas é por causa dessa parede aqui que eles colocaram, velho É, então Realmente essa parte de cima não tem muita coisa E aí apesar de estar muito escuro aqui Não parece ter nenhum bicho que pegue a gente, cara Inclusive tem um coelho branco aqui Que ele não chegou a aparecer no jogo Mas se você souber quem é esse coelho Coloca nos comentários, beleza? Aproveita agora e clica do lado esquerdo E assiste todos os vídeos de Joy View Tem segredos, tem algumas teorias E eu acabei vendo várias coisas escondidas dentro do jogo, cara Como esse vídeo aqui que está muito bom também Então aproveita agora e clica do lado esquerdo E assiste Tenho certeza que você vai curtir muito E eu acho que esse Joy View, cara Vai ser um jogo que promete muito, cara Porque ele parece ser super bacana e super legal E tem bastante potencial, cara Será que ele vai ser melhor que o Pop Play Time, cara? É, vamos ver como é que vai ser com o tempo, né? Mas eu gostei bastante dele Aproveita agora e clica do lado esquerdo E assiste Tenho certeza que você vai curtir muito, beleza? Tamo xantão!